Fala aí pessoal, tudo bem? Vídeo de configuração do smartwatch NX8 Pro ou EVOX, se tratam do mesmo smartwatch. Se você comprou no AliExpress ou na tela Outlet, são o mesmo relógio, tá pessoal? Então, eu vou estar fazendo a configuração aqui com vocês, utilizando o aplicativo desse smartwatch, que é o ZDfit. Vou estar mostrando todos os procedimentos aqui para você estar utilizando o smartwatch, recebendo notificações, fazendo a configuração também de chamadas. E também vou estar mostrando para vocês como utilizar o GPS do smartwatch corretamente, para que ele encontre o GPS, os posicionamentos de GPS, de uma maneira mais fácil, beleza? Então vamos lá, estou abrindo aqui pela primeira vez o aplicativo ZDfit. Ele vai pedir algumas permissões, tá pessoal? Pode clicar sempre em concordo, aqui pode dar um ok novamente. Acesso às notificações, vamos clicar aqui em ok. Eu estou utilizando aqui, pessoal, um celular da Samsung, tá bom? Se você está utilizando um iPhone ou um Xiaomi, a configuração é a mesma, tá bom? Pode ser que tenha algumas diferenças no meu Xiaomi, depois eu vou mostrar para vocês algumas configurações exclusivas do Xiaomi, tá bom? Mas aqui no celular da Samsung é ainda mais simples. Aqui você vai procurar o aplicativo, acessar notificações, pode clicar aqui, ZDfit, permitir. Nos celulares da Xiaomi, pessoal, quando você fizer a primeira conexão, ele também vai pedir o acesso às notificações. Você vai clicar em ok da mesma maneira. Aqui você vai procurar o aplicativo ZDfit, permitir acesso às notificações. E nos celulares da Xiaomi vai aparecer essa mensagem aqui para você clicar aqui, está ciente dos riscos. Isso aqui é normal, tá pessoal? Todo smartwatch da Xiaomi aparece essa mensagem. É só você selecionar essa caixa aqui na parte de baixo e clicar em ok. Depois disso, você já vai ter acesso às notificações a todos os aplicativos aí também no seu smartwatch. Depois você pode retornar, tirar da otimização da bateria. Então já pode clicar aqui em ok, parar otimização da bateria, permitir, configurações de estabilidade do app ok. Aqui você pode clicar em configurações rápidas. Aqui pode clicar aqui em notificações. Pode permitir também. Clica aqui também em permissões. Aqui pessoal, você pode entrar em cada uma dessas opções aqui. Vou entrar aqui em câmera, permitir durante o uso do app. E você pode fazer isso em todas essas opções aqui, você pode ir clicando e permitir, beleza? Se você deixar alguma dessas opções aqui sem permitir pessoal, alguma coisa não vai funcionar perfeitamente durante o uso do smartwatch, beleza? Agora que eu já dei aqui todas as permissões, pode vir aqui na parte de baixo, configurações de apps não usado. Olha só pessoal, pausar atividade do aplicativo quando não usado. Retira essa opção aqui, porque isso aqui é uma proteção do celular para economizar bateria. Se você deixar ativado, se você ficar um longo tempo sem abrir o aplicativo, ele vai fechar o aplicativo e dessa forma ele vai desconectar, tá bom? Então você tira essa opção aqui, para que ele mantenha o aplicativo ativo o tempo todo, beleza? Estou usando aqui agora um celular da Xiaomi. Eu vou entrar aqui em permissão para, configuração rápida. Aqui pessoal, vão aparecer as mesmas permissões basicamente. Permissões do aplicativo, eu tenho que conceder também todas elas da mesma maneira. Aqui também tem notificações do aplicativo, também posso ativar por aqui. E aqui nos celulares da Xiaomi, você vai entrar aqui em economia de bateria. E geralmente ele já vem configurado com economia de bateria recomendado. Dessa forma ele vai fechar os aplicativos se ele ficar um longo tempo sem estar utilizando. Da mesma maneira do Samsung, só que aqui mostra um pouco diferente. Então eu vou clicar aqui em nenhuma restrição. E dessa forma ele não vai fechar o aplicativo mesmo que eu ficar um longo tempo sem estar utilizando, beleza? Retornar novamente. Vocês vão vir aqui em equipamento, conectar o smartwatch desde que o smartwatch esteja ligado próximo ao celular. E aqui no celular pessoal, duas coisas importantes. Além do Bluetooth estar ativo, também é necessário que a localização do seu celular também esteja ativa. Para que ele encontre o smartwatch. Então vamos clicar aqui em conectar o smartwatch. Já encontrou o NX8 Pro. Clica aqui em cima dele. Espere pelo carregamento. Aqui ele já vai mostrar que está conectado. Também vai mostrar o percentual da bateria. Apareceu uma atualização aqui pessoal. Isso aqui não é obrigatório, tá bom? Você pode atualizar se você preferir. Demora um tempinho. Eu vou pular essa parte. Aqui ele já está pedindo um pareamento direto com o Bluetooth do celular e o smartwatch, tá bom? Isso aqui é para chamadas. Pode clicar aqui em parear. Permitir. E aqui nesse caso, ele já está conectado tanto com o aplicativo, quanto direto com o Bluetooth para chamadas. Caso o seu celular não apareça diretamente essa conexão com o Bluetooth do celular e o smartwatch para chamadas. Então você entra aí no Bluetooth do seu celular. Procura NX8 Pro. Onde provavelmente, dependendo do seu celular, vai ter um ícone aqui ó. De um fone. Ele vai servir pessoal, para você fazer ligações. E também para ouvir os áudios de mídia do seu celular no smartwatch, tá bom? Faz essa conexão aqui e depois você pode retornar para o aplicativo. Aqui tem algumas outras configurações que você pode fazer dentro do aplicativo. Aqui é o seu perfil. Você também pode fazer algumas configurações. Colocar o seu nome, altura, peso e etc. Só que o mais importante aqui para a gente é em equipamento. Aqui você tem a opção de selecionar watch faces. Tem várias watch faces aí para você baixar para a tela do relógio. Sincronizar os seus contatos. Controlador de câmera. Você pode tirar fotos do seu celular utilizando o smartwatch. Todas essas permissões aqui pessoal, a gente já concedeu nas configurações anteriores, tá bom? Se você não fizer aquela configuração, ou melhor, se você não der aquelas permissões. Quando você entrar em alguma dessas opções, ele vai pedir essa permissão na hora, beleza? Então aqui o smartwatch já está conectado, já está configurado. A hora e a data vão configurar automaticamente. Inclusive a linguagem do smartwatch também já vai passar para o português, tá bom? De fábrica, ele vem com a linguagem em inglês. Depois da conexão, ele já fica tudo em português. Aqui no aplicativo para você dar as permissões das notificações, clica aqui em notificações. E aqui em outros, seriam aplicativos que não estão aparecendo aqui pessoal. Também vai chegar as notificações se você ativar outros apps, tá bom? Aplicativo de banco, todos os aplicativos do seu celular vão chegar notificações no smartwatch, beleza? E aqui uma outra configuração muito importante, não só para esse, mas para todos os smartwatches que tem GPS integrado, pessoal. Vocês precisam fazer a atualização do AGPS antes de fazer a utilização do GPS do smartwatch, tá pessoal? Porque se você tentar encontrar o GPS antes de fazer essa atualização, ele dificilmente vai encontrar, tá galera? Olha só, está procurando aqui o GPS. Só que se eu não fizer essa atualização, ele não vai encontrar. Obviamente que eu estou em um lugar fechado aqui agora, então mesmo que eu faça a atualização, talvez ele não encontre, tá bom? Mas olha só, vamos fazer aqui a atualização. Então aqui já iniciou a atualização do AGPS. E agora sim, vamos tentar novamente, pessoal. Acredito que ele não vai encontrar por estar em um local fechado, mas eu vou aguardar aqui alguns instantes para ver se ele vai encontrar. Olha só pessoal, demorou aqui alguns segundos, tá? Por volta de uns 15 segundos. Mas ainda assim, contando que eu estou em um local fechado, ele encontrou até que bem rápido, tá pessoal? Se eu estiver em um local aberto, ele vai encontrar bem mais rápido ainda, depois que você fizer a atualização do AGPS. Dessa forma aqui, o seu smartwatch já está configurado, a hora, a data para receber também as notificações e também o AGPS para você fazer a utilização do GPS aí nas suas atividades, beleza? Se esse vídeo aqui te ajudou, se inscreve no canal aí para dar uma força, curte o vídeo e deixa aqui nos comentários qualquer dúvida que tenha ficado, deixa aqui nos comentários que eu respondo tudo que tiver ao meu alcance, beleza? O vídeo de hoje foi esse, valeu, falou e até o próximo vídeo.